Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, bepantol para cabelo, 5 máscaras poderosas para testar já. Preparada para ficar com as madeixas dignas de capa de revista. Fazer hidratação periodicamente é uma ótima maneira de deixar os cabelos sempre bonitos e saudáveis. Mas isso não quer dizer que você precisa ir ao salão de beleza todas as semanas. Recetinhas caseiras costumam dar conta do recado, deixando os fios sedosos e cheios de brilho. Ingrediente cada vez mais comum nessas máscaras capilares é o bepantol. Sim, o que antes era apenas uma pomada para assaduras, hoje ganhou diferentes versões e faz parte da lista de queridinhos das apaixonadas por beleza. Aprenda como usar todos os benefícios deste poderoso produto de farmácia e conheça toda a linha de bepantol derma. Como usar bepantol nos cabelos. Quanto mais cuidado e hidratação você der aos seus cabelos, mais lindos eles ficarão. E se engana quem acha que ter esse tipo de cuidado custa muito dinheiro. Confira 5 opções de máscaras caseirinhas, acessíveis e fáceis de fazer. 1. Máscara touca de gesso com bepantol. Ingredientes. Bepantol. Amido de milho. Água. Máscara de hidratação para cabelos. Modo de uso. Misture uma colher de amido de milho com água fria e leve ao fogo. Mexa sem parar até o creme ficar grossinho. Com essa mistura ainda morna, acrescente a máscara de cabelo e bepantol. Aplique nos cabelos úmidos e limpos, mantendo uma distância da raiz. Coloque uma touca de alumínio e deixe agir por 40 minutos. Enxague e finalize como de costume. 2. Máscara para cabelos cacheados com babosa e bepantol. Ingredientes. Bepantol. Babosa. Óleo de rícino. Máscara de hidratação para cabelos. Modo de uso. Tire a casca da babosa, deixando apenas a parte transparente. Bata a babosa no liquidificador junto com uma colher de sopa de bepantol e meia colher de óleo de rícino, até virar uma espuma. Misture a espuma com a quantidade de creme necessário para aplicar no seu cabelo. Aplique em todo o cabelo, faça um coque alto e coloque uma touca por 30 minutos. Passada a meia hora, enxague o cabelo e finalize normalmente. 3. Máscara de hidratação com óleo de coco e bepantol. Ingredientes. Bepantol dê uma solução. Óleo de coco. Modo de uso. Misture uma tampinha do bepantol com duas colheres de óleo de coco. Aplique nos cabelos secos, mexa por mexa. Amarre os cabelos em um coque e deixe agir por pelo menos uma hora ou durante a noite inteira, como preferir. Enxague e finalize como de costume. 4. Máscara de brilho com bepantol e açúcar. Ingredientes. Açúcar cristal ou açúcar mascarvo. Creme de hidratação capilar da sua preferência. Bepantol solução. Modo de uso. Misture os ingredientes, mexendo bem para dissolver um pouco o açúcar. Passe a mistura, mexa por mexa, de cima para baixo, fazendo uma leve esfoliação nos fios. Prenda os cabelos, coloque uma touca e deixe agir de 20 a 30 minutos. Enxague apenas com água e deixe secar ao natural. 5. Hidratação restauradora com mel e bepantol. Ingredientes. Mel. Bepantol dê uma solução. Queratina líquida. Máscara de hidratação. Modo de uso. Misture todos os ingredientes. Uma colher de mel, uma tampinha de bepantol, uma colher de queratina e a quantidade de máscara que você usa normalmente no seu cabelo. Aplique nas mechas, massageando de cima para baixo. Coloque uma touca e deixe por 15 minutos. Enxague com água e pronto. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais. E aí E aí